Agora eu faço live na Twitch TV. Primeiro link na descrição. Só vem. Ou você mostra a sua face. Primeiro link na descrição. These people came home smelling like a cat that THEIR cat absolutely hates. Mama! Mama! Oh my god! Ah! Ah! Oh my god! O que? Não, 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 não. O que é isso mano? É o Venom? É o Venom? É o Venom? O que é isso mano? Ei, eu vivo na cidade, sua esposa está errada. Cada dia, quando você vai para o trabalho, um Nissan parque três casas, vai para o lado da sua casa, vai para a sua porta. Ok, sua esposa é inteligente, mas ela não é infeliz. Eu vou andar aqui, mas eu não vivo aqui. Caralho! Caralho! Qual? Um Nissan, a três quadras, a way? Aí ela vai lá, anda até lá, e vai lá trair o marido mano, nem fudendo! E o cara deu a calma para o malandro! Ela é inteligente, mas ela é infeliz. Eu vou andar aqui, mas eu não vivo aqui. Yo! Enquanto você não sabia, McDonald's é opening new restaurantes without any cashiers. They will still have people there to make the food, but all transactions are now automated. So you just order your food, go to the pickup window, and that's it. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? That is the end of this video, unfortunately this is my last video ever, of 2022, and I'll see you guys again in 2023. Later! Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet... o que é a mais e a mais? o que é a mais? o que é a mais? O que é a mais? Não era apa-lhe! Não, não era. É que o que ele foi? É que não era? A streamer was trying to sneak up on this deer without scaring it If I pour this water out I guess we're bidet people now What do you think of that? Here's how fast the speed of light is when going around the earth And between the earth and the moon Caralho Caralho Olha rapaziada, quando a gente vai ter velocidade da luz nas naves que nem Star Wars? Caralho, mané Quando rapaziada? Estão esperando isso daí rapaziada Cadê essa tecnologia de Star Wars? Olha aí cara, vai pra Marte em 10 segundos, pô Tá louco, pô Nunca é impossível O universo é infinito A mente do ser humano é infinito Tudo é infinito Nada é impossível Então eu serei o Superman E o mundo irá descobrir a velocidade da luz longa mais nem grande Não vai precisar Era fácil, era fácil Na mouse Não pode ser Esperem Cando México Tá banheiro A great white shark came right up to this person's kayak. That's the end of this video, I really hope you enjoyed it, and I'll see you guys again very soon. Later. Hello everyone, this is your daily dose of internet. This suspect was running from police when these cows tracked him down. He's actually being chased by some cows at the moment. The cows actually pushed the suspect towards the police where he was arrested. Everyone knows about bottle flipping, but what about Dorito flipping? The next time you're on an escalator, rotate your phone to make everyone look goofy. I think I found the smoothest woman in America. My friend over there thinks you're cute. This is the face of a snail that lives inside a con show. Aww, that's so cute! It's so cute! It's not so cute! It's so cute! So does anyone know how it's possible for a turtle to yawn underwater? This snake stopped biting after getting caught in the act. She's moving. Hey. Thank you. This video of this boat that can transition to a vehicle racked up over 55 million views on Instagram. How many views? This video of this boat that can transition to a vehicle racked up over 55 million views on Instagram. Oh, but it's normal dude. The military has several of these. That's it. The end of this video. Just a reminder that my next video is the best of the internet 2022. Where I show the best clips from the past year as chosen by you, the viewers. Okay, bye now. Okay, bye now. They will be made of work peace. Bye now.